Olha, se você tá nas redes sociais, se você tá ligado nos hits do momento, certamente já ouviu esse refrão aqui, ó. O menino de vó vai deixar vovô, o menino de vó vai deixar vovô. Ah, o menino de vó é o hit do momento. Quem canta é o Luan Pizeiro, que se apresenta hoje em Cariacica. Dani Carla tá lá com ele, Dani Carla, com um sorriso no rosto, minha filha, com vocês. É, Rafa, porque só de ouvir o refrão dessa música já dá vontade de rir, né? É, realmente é uma música muito pra cima, muito divertida. E eu tô aqui com o Luan Pizeiro do Barão, que é o autor e cantor da música. Ele que é cearense, quatro anos de carreira, já teve músicas que fizeram sucesso. Mas bombar mesmo, estourar no Brasil todo que nem essa, essa é a primeira, né Luan? Com certeza, muito boa tarde a todos os ouvintes. Com certeza foi um divisor de águas na vida do Pizeiro do Barão. Uma música que estourou em todo o Brasil, entrou na casa de todos os brasileiros. Agora até mudou, no meu show agora, muita criança, muita vovó que se familiariza com a música. E hoje vamos estar fazendo esse e vários outros sucessos aqui na Matrix, em Cariacica e na Serra, no Singles Clube. Agora, você me falou que quando você compôs a música, a intenção não era nada de associar... Porque muita gente associa, gente, seguinte, vocês já perceberam, bandido se dando mal, vai roubar, aí alguém consegue prender o bandido, bandido se dando mal. É isso que as pessoas associam a essa música, mas a sua intenção não era essa. Não, como diz o contexto total da música, fala do netinho que sai pra farra e a avó fica preocupada. Porque é o cotidiano do brasileiro sair pra bebedeira. E quando o Siqueira Júnior começou a apelar os bandidos usando essa música, vários repórteres no Brasil todo. Mas não é uma música que fala de diversão. E o pessoal também da luta, o Popó usou muito agora, o pessoal do futebol, levando na disputa. Que o menino vai deixar a vovó quando perde. Então, assim, não tem nada a ver relacionado nada com polícia e bandido. Não tem nada a ver, mas você gostou. Não, gostei, que ajudou a carregar a música pro Brasil todo. Vamos ouvir mais um pouquinho de Menino de Vó? Bora fazer ao vivo, bora? Bora! Bora lá com Lucas Lacerda nos teclados. Lucas Lacerda tá emprestado hoje. Se você não fizer, não vai não. O menino de vó vai deixar a vovó, o menino de vó vai deixar a vovó. Vai deixar, 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 vai deixar a vovó. Olha na casa de vó, só nasceu desmantelado. Chega o fim de semana, vamos beber, vai deixar. Vovó se preocupa com a farra dos negrinhos e fica na calçada. Vou só cantar. O menino de vó vai deixar o vó. Aê, aê, gente. Vamos conversar mais um pouquinho, né? O ar... Aê, vamos conversar mais um pouquinho. Afinal, a Rocha do Piseiro começa hoje aqui às 8 horas da noite na Matrix. Quem vier pra cá vai ver o quê? O Luan. Eu não gosto de prometer muita coisa, mas é o show de Piseiro mais diferente que vocês vão ver. Nós fazemos de tudo. Trazemos o nosso Piseiro, que é a nossa raiz do Ceará, mas nós fazemos um pouco do Arrocha, um pouco da vaquejada, até do funk a gente coloca no Piseiro. Trap, rap. É um show de Piseiro diferente. Quem vir vai poder conferir pessoalmente hoje na Matrix e lá em Serra, no Singles Club. É, lembrando que o Luan é a atração principal, tá, gente? São várias bandas que vão estar aqui e ele é a atração principal. Agora, gente, ô, Rafa, você sabe dançar Piseiro? Eu não sei não, tá? Eu sei lá, eu dou umas mexidas mais ou menos assim. Aí, o Luan me deu a dica, como é que é, Luan? É como se fosse o samba mais jogado pra lá, assim, ó. Vou tentar, hein? Ah, meu Deus. Meu Deus, a que ponto a gente chega? Eu não sei não. Tô mais ou menos, Rafa. Não, você tá certinho, você é top. Ela sabe sambar, sabe tudo. Pra mim, eu sou inimiga do ritmo. Tá difícil, Dani e Carla? Fica aí com você dançando Piseiro mesmo. Vou conseguir não. Tá difícil? Tá. Tá bom, então vamos encerrar nossa participação aqui no Gazeta Meio Dia, com um pouquinho mais de Luan e tchau pra vocês aí de casa, hein? Vai! Sucesso no Piseiro do Barão! Vai, vai! Hoje tem Piseiro do Barão na Matrix, também nasci, nos cúmulos na Serra. Vai, vai! Vai lá na fila! Eu conheci Mariazinha, ela é muito safadinha, do nada entrou na minha... Tá aí, ó, você que gosta de Piseiro, sabe dançar, curte o som, tá na Matrix, vai também tá nos singles. Obrigada, viu, pelo show ao vivo aqui no Gazeta Meio Dia, fez até a gente dançar aqui, Achar que tá dançando Piseiro, não sei a dançar nada. Beijo pra vocês e obrigada, tá? Olha só, durante toda a exibição do Gazeta Meio Dia, um monte de gente mandou foto ou mandou pedido de beijo. Deixa eu contemplar esses telespectadores tão queridos que estão com a gente todo dia. O André, tá aqui, ó. O André de Linhares, tô acompanhando vocês, um beijo pra você, viu, André? Obrigada aí pela participação aqui no Gazeta Meio Dia. O Jocely fala, Rafa, eu moro em Alto Rio Novo, sou ouvinte do Gazeta Meio Dia. Quero parabenizar o meu primo, Alverino Messias de Oliveira, que tá completando 104 anos. Seu Alverino, que coisa fofa! O seu Alverino mora em Pancas, que fica também no norte do estado. Beijo, viu, seu Alverino? Parabéns pro senhor, tá? Mas, gente, falando aqui, Rafa, que quem fala é o Ricardo Pereira da Silva. Sou de São Roque do Canaã, tá em interior do estado em peso aqui com a gente, hein? Quero que você coloque minha mensagem no ar. Já coloquei! Ricardo Silva, beijo pra você também e pro povo aí de São Roque do Canaã, que também fica lá no norte. Mas, gente, mais interior do estado. A Rosalina, bom dia, estamos aqui assistindo o Gazeta Meio Dia, a Rosalina e o Luciano Jacó, de Vila, Jacó Vila, de Laranja da Terra, também no interior. Só mais umzinho aqui pra terminar. A Meriele, boa tarde, Rafa. Estamos ligadinhos na TV Gazeta. E tá mesmo, tirou foto minha aqui, eu junto com o Paulo Ricardo. Todo mundo ligado no Gazeta Meio Dia.